Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre a questão dos valores a receber, dos valores esquecidos no Banco Central, pelo Banco Central do Brasil, que são várias instituições que têm valores a devolver para o cidadão. Tá? Isto foi bem propagado, eu mesma fiz vários vídeos comentando acerca disto, falando acerca disto, da necessidade do cidadão ficar atento aos prazos, às datas, os valores a receber, como fazer, a questão do selo prata no site gov.br, tal. E eu me recordo que em um dos meus vídeos mais antigos, eu já alertava o meu seguidor na questão de não fazer muita, eu digo assim, não ter muita expectativa na questão do valor efetivo a receber. No entanto, eu não imaginei, eu até brinquei, eu disse assim, se eu tiver dois reais lá, eu quero porque a importância é minha, eu faço questão. Eu sou pão dura, eu dizia, e eu faço questão até de centavos. Dez centavos no troco, se a pessoa não tiver, eu reclamo. Porque se eu for pagar, no vídeo eu dizia assim, se eu for pagar uma determinada conta, e estiver faltando os dez centavos, a moça me estende a mão, a moça do caixa, ela me estende a mão e faz, senhora, cadê os dez centavos, senão vai fazer falta aqui no meu caixa. Então eu falei sobre a questão da educação financeira, falei que eu fazia parte da questão do direito bancário, da ordem dos advogados do Brasil, aqui da seccional de Pernambuco. Eu falei, me apresentei, tal. E o que é que acontece? Uma coisa é você ter uma ideia do que efetivamente iria acontecer. Outra coisa é a situação acontecendo na prática, a vera, de verdade. Pois não é que uma mulher, ela estava contando com essa importância, que segundo ela, ela dizia que iria comprar um carro. Ela iria comprar um carro, ela é uma senhora que era 82 anos de idade, e ela, ou era 72 anos de idade, ela iria juntar ali com alguma outra importância que ela tinha reservado e que ela iria trocar de carro, ela iria comprar um carro, algo nessa questão. Foi bem divulgado na mídia. E quando esta mulher, ela foi uma das primeiras que fez ali os contatos com o Banco Central do Brasil, com os valores a receber, tal. E quando foi agora dia 7 de março de 2022, ela foi saber efetivamente quanto é que ela tinha. Você sabe quanto é que ela tinha? Ela tinha apenas R$ 2,82. E aquilo causou uma estranheza muito grande, virando inclusive matéria de notícia do Grupo G1, tá? O grupo fez uma reportagem acerca deste valor tão mísero e a expectativa tão alta do pacato cidadão brasileiro. Após isto, vendo outros noticiários, estando ali antenada acerca do que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Eu vi outras pessoas que tinham R$ 0,47, R$ 0,42, R$ 0,87, R$ 1,99, valores a receber. Então, assim, eu nunca lancei nenhum tipo de expectativa muito alta nesta questão. O que é que eu fiz nos meus vídeos? Eu fiz a questão de dizer que tinha, não tem esse valor, deve ser. E as pessoas que eu vi, disse, não, eu vou buscar. Uma senhora, ela foi, era o valor do pai, um pai de R$ 0,87, a mãe de R$ 0,85, né? E juntando, um tinha R$ 0,47, o outro tinha R$ 0,54. E eles tinham, os planos eram da família, era pegar o dinheiro dos pais, já idosos, e fazerem uma viagem com toda a família para celebrar a idade, porque eles já estão de idade bem avançada, celebrar a idade deles, tal. E ali, ela disse que ficou, a família ficou altamente surpresa quando foi ver o que realmente havia na conta. Então, assim, fica aí a nossa orientação de hoje, tá? A decepção que muitos brasileiros estão tendo, eu devo ter a minha agora, nesses dias, já está agendado, daqui a poucos dias, né? Menos de cinco dias eu vou estar sabendo, efetivamente, o meu valor também, tá? Então, deve ser mais ou menos também nessa naipe, deve ser mais ou menos nestes valores. Então, assim, fica aqui a orientação de que você, eu já havia, eu digo assim, cantado a pedra antes, tá? Dizendo que os valores poderiam ser exíguos, poderiam ser pequenos, mas mesmo que fossem pequenos, que você fizesse questão e você levantasse o seu valor. Então, eu chego a reiterar a minha orientação, esse dinheiro não é do banco, este dinheiro é seu, já imaginou se todo mundo deixasse para lá? É, eu vou deixar, é só 89 centavos, eu vou deixar para lá, R$2,82 eu vou deixar para lá, não vale nem a pena esse, esse transtorno todo, essa situação que eu estou vivenciando. Então, as pessoas podem, é, querer efetivamente deixar para lá. É justamente este deixar para lá, R$2,82 de um, R$1,00 de outro, R$0,49 de um, R$0,84 de outro, R$0,84, tá? De outro que, juntando tudo isto, dá o bolão dos bilhões lá, que estão guardados, que estão ali disponíveis para o cidadão. O cidadão deve buscar ali, realmente, são valores, eu digo assim, que não pagam um pãozinho, né? Eu acredito que 49 centavos, a gente não paga nem um pãozinho hoje, quem compra pão aqui é meu marido, né? Mas eu entendo que com 49 centavos, a gente não consegue pagar sequer um pãozinho, né? Ainda mais agora com a guerra, que o preço do trigo vai aumentar bastante, não sei nem se já aumentou, tá? Então, fica aí a nossa orientação de hoje, tá? Se você estava, ou você ainda está, fazendo grandes planos, planos mega, para usufruir desta importância, é bom que a ficha caia, né? É bom que você já esteja atento, sabendo que é possível que você tenha um valor bem pequeno, bem aquém do que, de fato, você aguardava. Curta, compartilha, se inscreva no canal, eu não tenho culpa, não vai dar dislike no meu vídeo, por eu trazer uma notícia, eu sou só o portador, o portador não merece pancada, tá? Eu estou trazendo só a notícia, dando a informação, tá certo? Para que você não fique tão ali, aguardando uma importância, que não vai chegar aos seus cofres, tá bom? Fique conosco, curta, compartilhe, se inscreve no canal e aguardo ao próximo vídeo. Tchau!